Música A Comissão de Segurança Alimentar da Alerje vai atuar na articulação dos municípios do Estado e levar as demandas das diferentes regiões para os planos nacional e estadual de combate à fome. No dia 2 de maio, está marcada uma reunião entre a Comissão e a Secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes. Tem gente com fome. Esse alerta foi usado para abrir a audiência da Comissão de Segurança Alimentar da Alerje nesta segunda-feira. Atualmente, mais de 33 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar no Brasil. Para a deputada Renata Souza, entre as medidas urgentes para reverter essa situação no Rio de Janeiro estão a criação de uma renda básica permanente e o apoio aos pequenos produtores e à agricultura familiar. Uma renda básica permanente garantiria que essa pessoa pudesse se sustentar, garantiria que a economia daquele bairro, daquela favela, daquela periferia pudesse ter uma injeção importante porque a cada real investido numa renda básica, meio retorna em tributos para o governo. Então, nesse sentido, é uma injeção na economia do Estado. Então, nós fizemos um projeto de lei para a renda básica fluminense no Estado do Rio de Janeiro que a gente espera que a Alerje possa aprovar. 70% do que consumimos no Brasil é produzido exatamente pelos pequenos agricultores e pela agricultura familiar. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha um programa de abastecimento que garanta que esses pequenos agricultores ganhem também o benefício do reconhecimento do governo do Estado para que ele possa fazer com que esse alimento que ele está produzindo, seja na área urbana, seja na área rural, possa servir de alimento para merenda escolar, por exemplo, para o sustento dos hospitais e outras redes. Deputada estadual por Pernambuco, Rosa Murim, defendeu a reforma agrária como outra questão fundamental para combater a fome no país. O nosso país é um país com maior concentração de terras que a gente tem no mundo. E 70% daquilo que a gente consome todos os dias, o nosso feijão, o nosso arroz, aqui a gente fala aipim, mas lá em Pernambuco a gente fala macaxeira, que é muito consumida, o cuscuz, o milho, vem da agricultura familiar, que grande parte são áreas da reforma agrária, assentamentos, acampamentos do Movimento Sem Terra e de diversas organizações. Portanto, quanto mais a gente avança na reforma agrária, distribuindo terra, democratizando o acesso à terra, mais nós teremos áreas produtivas destinadas à produção daquilo que de fato alimenta o povo. A representante do governo federal explicou que o Plano Nacional de Combate à Fome vai envolver diversos ministérios e dar prioridade aos setores da população mais afetados pela fome. O Plano Brasil Sem Fome, que está em construção pela Câmara Interministerial, que é composta por 24 ministérios, então a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Social, com uma atuação muito importante, com muitas políticas dentro desse plano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Previdência Social, Secretaria-Geral da Presidência, para toda essa parte de mobilização da sociedade e dos estados e municípios. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Pesca, desse conjunto de ministérios que inclusive trazem a pauta de públicos que são hoje mais vulnerabilizados em relação à fome e também de públicos que são super centrais para qualquer estratégia de promoção, de produção de alimentos, de produção de alimentos saudáveis, de uma estratégia de garantia da soberania alimentar. Então, esses são os públicos, mulheres, mulheres negras, população em situação de rua, migrantes, refugiados, população carcerária, população negra, como eu já falei, povos indígenas, crianças, esses públicos que as pesquisas têm mostrado que são mais afetados pela fome, pela insegurança alimentar e nutricional. A representante do Conselho de Segurança Alimentar do Rio cobrou a abertura de restaurantes populares e o aumento dos valores repassados para a alimentação escolar. Segundo ela, essas são promessas de campanha do governador Cláudio Castro. A presidente da Comissão de Segurança Alimentar, Marina, do MST, incluiu as reivindicações nas 15 propostas que devem ser encaminhadas pela comissão e destacou a necessidade de envolver todos os municípios no debate sobre o tema e nas articulações dos planos federal e estadual de combate à fome. Ela também quer cobrar da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos um cronograma para o lançamento do plano no Estado. O que nós queremos é articular as ações dos municípios estadual que estão em torno do governo estadual, também das políticas do governo federal que estão centralizadas nesse pacto contra a fome que foi anunciado aqui. Então nós queremos, como Comissão de Segurança Alimentar da LEG, que tem como prioridade o combate à fome no nosso Estado e também no Brasil, queremos aqui ver como nós podemos articular essas ações. O Legislativo Estadual, à frente, na Secretaria de Comissão, na Comissão de Segurança Alimentar da LEG tenha essa responsabilidade de articular todas essas políticas da sociedade civil, dos municípios, do governo do Estado e com as políticas federais. E juntos nós, de fato, podemos pactuar essas ações do combate à fome e vencer, vencer isso, que é o mais importante, vencer a fome aqui no nosso Estado.